Música Usuários de Cães Guia participaram do primeiro encontro nacional para discutir políticas públicas e ações para difundir mais esse trabalho na sociedade. Esse é o propósito do evento, que as pessoas venham, que as pessoas conheçam e que elas saiam daqui conscientizadas. Santa Catarina é um estado pioneiro e mantém um centro de treinamento de Cães Guia no Instituto Federal Catarinense em Camboriú, o que já beneficiou pessoas como essa professora de Porto Alegre. Estamos com quatro novos treinadores, servidores dos institutos federais que estão fazendo o processo de formação, que é um pessoal que também está bem envolvido, bem empenhado com o trabalho, já entenderam a necessidade, a responsabilidade. No encontro que aconteceu na Univale, relatos de participantes de quanto a sociedade ainda precisa se aprofundar mais na lei para evitar que tanto o usuário como o cão sejam barrados em locais de uso coletivo. Nós ainda passamos por muitos constrangimentos e o que mais me magoa, o que mais me deixa chateada é que as pessoas, elas chegam, antes de perguntar, antes de se informar, elas já chegam atacando. É uma norma jurídica, deve ser cumprida e deve ser sim respeitada, sob pena de multa para aqueles que insistirem em não cumprir essa norma jurídica de tanta relevância para os portadores de deficiência visual, assegurados também pela Convenção de Nova York, assinada em 2007.